Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre maquiagem, tá? Mais especificamente falando desses batons líquidos aqui da Avon, que são lançamento, a linha Power Stay, tá? Que promete durar 16 horas. Eu digo que são os batons da Marta, né? Porque foi a Marta, a jogadora de futebol feminino, que foi a garota propaganda dessa linha de produtos da Avon e ela entrou jogando com um dos batons dessa linha. E aí causou aquele furdunço na internet, o pessoal queria saber que batom que era e tudo mais, e a marca, e era essa linha aqui da Avon. Eu comprei essas três cores aqui, eu já tô usando há algumas semanas, né? E eu vim te contar um pouquinho da minha experiência usando esse produto aqui, se ele dura 16 horas mesmo, como é que eu aplico e tudo mais. Vamos lá? Se tu caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, eu quero te convidar a fazer parte aqui da nossa turma, te inscrevendo aqui no canal, tá? Aqui a gente tem vídeo uma vez por semana. O assunto geralmente é skincare, maquiagem, produto de beleza. Então se tu gosta desse tipo de assunto, te inscreve por aqui, tá? Também quero te convidar para conhecer o meu Instagram, é arrobatáempromoção, aonde lá nos meus stories eu tô sempre colocando uma diquinha de promoção das lojas online. Então se tu gosta desse tipo de conteúdo, me segue por lá para não perder nada, tá? Então minha gente, eu quero começar te contando sobre a embalagem. Como eu te falei, né? Eu comprei três cores. As três cores eu comprei bem no meu estilo, né? Quem me conhece já, já sabe como é que eu sou, eu tendo a usar batons mais discretos, tá gente? Inclusive agora eu tô usando aqui no vídeo a cor toda nude, tá? Eu gosto muito de batom nude, batom rosadinho, aqueles mais discretinhos, porque eu até gosto de usar um batonzão, sabe gente? Mas geralmente naquele dia, assim, que eu tenho uma ocasião mais especial, na correria do dia a dia para trabalhar ou coisa assim, eu geralmente tô com uma cor mais apagadinha, aquela cor assim que tu nem precisa pensar para colocar, já vai, tu já coloca ela, tu sabe que dá com qualquer coisa que tu tá usando, né? Então eu comprei três cores, eu vou te contar aqui quais são as cores. Esse aqui que eu tô usando, que é o toda nude, né? É um marrom, assim, é um nude meio amarronzado, ele tem uma cor bem bonita e bem discreta. Também comprei o toque rosé, que ele é um rosinha clarinho e ele tem uma espécie assim de brilho, ele tem uma certa cintilância, assim, umas partículas de brilho. E também o super malva, esse aqui é o mais, digamos assim, dos três que eu comprei o mais chamativo. Ele já tem uma cor um pouquinho mais vibrante e tudo mais, mas eu achei ele lindo também. Na verdade é uma questão assim de ocasião para usar, né gente? E tem gente que também sai para trabalhar cedo com batom mais forte, eu acho que, assim, batom tem que ser o tipo de coisa que tu usa o que tu quiser. Ninguém tem nada a ver com a tua vida. Se tu quiser sair tipo sete horas da manhã com batom vermelho, vai embora, vai ser feliz. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu digo que eu, Priscila, gosto de batons mais nudes no dia a dia, porque assim, pela praticidade, sabe gente? Mas pela questão assim de não ter que ficar pensando que cor de batom que eu vou combinar com a roupa que eu tô, enfim. Mas eu não tenho nada contra essa história de batom forte no dia a dia, não. Então, gente, sobre a questão do aplicador, né? Ele é daqueles aplicadores que tem um formato achatado e uma pontinha bem fina. O que eu acho bacana aí pra facilitar a questão da aplicação, né? Porque tem muita gente que tem dificuldade ao aplicar o batom líquido. Porque assim, pra fazer as bordinhas e tudo mais, então essa ponta fininha acredito que ajude bastante gente a aplicar. Pra mim, assim, eu confesso que tô bem acostumada com aquela ponta tradicional que tem um chanfrinho, sabe? Então, pra mim tanto faz, assim. Mas gostei, achei bem bacana o aplicador. Não tenho nada a reclamar. Outra coisa que eu queria te falar é a questão da textura. Porque ele disse que é um batom líquido. Mas sabe aquela textura que não é líquida, líquida? É uma textura, assim, que é um pouquinho cremosa. Parece até uma coisa meio gel, assim. E eu acho isso bacana porque tem muita gente que tem dificuldade em aplicar. E como ele não é líquido, líquido parece que não é aquela coisa, assim, que qualquer coisa ele borra, qualquer coisa ele sai ali do caminho dele, sabe? Então eu acho que pode ser bacana aí pra quem tem dificuldade também, a questão da textura já ajuda a aplicar o batom, né? Outra coisa que eu notei é a questão do cheiro, né? Eu sei aí que tem muita gente que tem problema com cheiro doce. E eu tenho que te falar que esse batom ele tem um cheirinho bem adocicado, tá? Eu não tenho problema com cheiros, mas como alguém aí pode ter, então eu já te aviso. Mas assim, ó, eu sinto o cheiro na hora que eu passo e depois também o cheiro vai embora. Então tu tem que ver aí a questão do cheiro, se tu tem problema com isso, tá? Sobre a aplicação do batom, como é que eu faço, né? Eu, a primeira coisa que eu faço e aconselho vocês a fazerem também é tirar o excesso do produto que vem no pincel pra passar o batom numa camada bem fina, o mais fina possível que tu conseguir. Porque a hora que eu tiro o aplicador do batom, sai muito produto e eu acho que como esse batom é um batom de longa duração, quanto mais fina a camada, melhor ele vai se comportar, não vai repuxar tanto na tua boca, vai ficar mais confortável e também o acabamento dele vai ficar mais bonito, tá? Então foi dessa forma que eu fiz, eu tiro o excesso e aí eu vou aplicando assim, bem calmamente, né gente? Ali na bordinha é sempre aquele, aquela tensão, né? Mas eu vou com a mão mais firme ali e aí se eu preciso mais de produto eu vou ali e pego o produto e levo até a boca, sabe? É melhor às vezes tu colocar menos do que colocar mais de uma vez só e aí acabar tendo que ficar com muito produto na boca e aquele produto sambando. Ele tem uma secagem bem rápida esse batom, tá? Eu gostei bastante do efeito de secagem dele, é super rápido e aí eu dou uma esperada assim de alguns segundos e logo ele tá seco assim, ele fica bem bonito na boca. Logo que aplica ele fica com um brilhinho um pouquinho maior e depois ele vai ficando um pouquinho mais opaco. Então minha gente, tu quer saber, né? Se o batom vale a pena ou não o preço dele. E eu queria te falar assim que eu gostei muito das cores que eu comprei, tá? Assim, não me arrependo de ter comprado, achei que os batons são muito bons, tem uma qualidade muito boa, tem uma duração alta, né? Mas eu fiz um teste aí de duração, eu já falei, se tu não me segue, me segue lá nos meus stories, que de vez em quando eu tô fazendo esses testes aí, contando dos produtos que eu tô testando. E aí eu fiz um teste nos meus stories usando essa cor aqui que eu tô usando hoje, que é o Toda Nude. Eu passei pela manhã e aí fui dando update pro pessoal lá nos stories. Depois que eu comia, que eu bebia alguma coisa, eu vim e mostrava o batom. E o que eu percebi é que cada vez que eu comia ou bebia, ele saía um pouco, tá? Na primeira vez, assim, que foi no almoço, ele saiu, não saiu muito, mas dava pra ver que ele tinha saído um pouquinho, sim. Então, a minha dica de malandra é a seguinte, eu sempre acabo gostando desses batons de longa duração, assim, tudo mais, que são cores mais discretas. Porque daí quando o batom sai, começa a sair, eu não preciso, assim, ficar preocupada se tá aparecendo muito que ele saiu. Porque imagina que tá com batom vermelho e aí ele começa a sair um pouco no meio, parece que fica mais evidente que ele tá, que tá aquele furo no batom, né? Então, eu aí de todas as três cores que eu usei, eu gostei mais dessa que eu tô usando hoje, que é o Toda Nude. Em segundo lugar, ficou esse aqui, que é o Toque Rosé, que eu também achei lindo, lindo. E esse aqui, que é o Super Malva, eu já tô guardando pra ocasiões, assim, que eu quero chamar um pouquinho mais de atenção, né? Mas isso é claro, né, gente? É do meu gosto, tudo mais. Então, cada um aí que use a cor de batom que fizer mais feliz. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é a questão, assim, que vem bastante produto, vem 7ml, né? Alguns batons aí, como tá quem disse, Berenice, vem 5, alguma coisa de ml, esse aqui vem 7, então é um batom grande aí, que provavelmente vai durar bastante pra ti. E o preço dele, ele tá com um preço bom agora de promoção de lançamento. ele tá de R$34,99 por R$29,99. Então, eu acho aí que se tu gosta de batom de longa duração, vale a pena, sim, tu dá uma chance pro Power Stay da Avon, porque ele é bem bacana. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Eu espero aí, de coração, ter te ajudado com toda a minha experiência usando esses batons aqui da Avon, o Power Stay. Eu queria te pedir, né? Se tu gostou do vídeo, por favor, clique em gostei pra mim aí, te inscreve no canal, ativa as notificações pra tu não perder nada, tá? Porque a gente tem vídeo uma vez por semana. Os vídeos são feitos, assim, com muito amor, com muito carinho pra vocês. E também quero te convidar pra me seguir lá no Instagram, é arroba tá em promoção. Por lá nos meus stories, eu tô sempre contando aí os produtos que eu tô testando. Também coloco umas dicas de promoções das lojas online, então me segue por lá pra tu não perder nada, tá? Outra coisa, eu vou deixar aqui no box de descrição um link pro post no blog, aonde tu pode ver mais fotos do produto, né? A foto dos swatches, do batom na boca e tudo mais. Tem tudo lá no blog e a resenha completinha aqui embaixo no box de descrição, tá? E me deixa aqui nos comentários, né? Que tipo de batom que tu gosta? Tu gosta de batom líquido? Tu gosta de batom mate? Batom cremoso? Que cor que tu mais gosta? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Tá certo, gente? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo, hein? Tchau!